Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera, o método de você estar pegando e doando carros do seu amigo pessoal. Só que nesse vídeo aqui, eu vou falar pra vocês aí que é 90% de acerto que vocês vão conseguir pegar um carro do seu amigo ou doar um carro pro seu amigo com essas dicas insanas que eu vou passar pra vocês, tá galera? Então assista o vídeo até o final, não pule em nenhuma parte que você vai conseguir fazer esse glitch aqui, tá pessoal? Seguindo todas as dicas, tá? Então eu queria mandar um salve aí galera, pro Arthur, tá? Quero mandar um salve aí pro Tavio, pro Skullface, pro Simpson, pro Fabiano e pro Moura. Já queria mandar um salve também pra toda a galera do comando do Moura aí do Elite BR, tá pessoal? Forte abraço aí pra vocês aí, tamo junto, beleza? Então galera, aqui é o seguinte, eu estou aqui em uma sessão de amigos, tá? Eu preciso de dois amigos aqui pra me ajudar nesse glitch, tá? Eu estou em frente ao meu bunker, tá galera? É o seguinte, o meu amigo que vai me passar o carro precisa ter o mesmo bunker que eu, tá galera? Então aqui é o seguinte, quem vai me ajudar nesse glitch aqui é o Skullface que vai me passar o carro e o Fabiano, tá? O Skullface criou uma sessão de amigos, tá? E tá lá com o Fabiano na outra sessão. E eu estou aqui em outra sessão, tá? Eles estão em uma sessão de amigos lá, eu tô em uma sessão de amigos aqui. Então em frente ao meu bunker, eu e o cara que vai me passar o carro, temos o mesmo bunker. Beleza? Então eu deixei aqui como última restauração, tá galera? Em frente ao meu bunker e eu vou pedir pro cara que vai me passar o carro, que é o Skullface, me mandar um convite. Tá galera? Ele vai me mandar um convite, eu vou aceitar e vou lá pra sessão dele. Essa versão é pro Xbox One, tá pessoal? A solução pro Xbox One é dessa forma, tá? Então galera, eu também tenho uma fagio dentro do meu centro de operações móveis. A gente precisa ter o centro de operações móveis também lá dentro do bunker. Eu tenho uma fagio lá dentro, tá galera? Então eu já aceitei o convite do Skullface, ele que tá me passando o carro, tá galera? Então agora eu tô chegando aqui na sessão, tá? Do meu amigo que vai me passar o carro, tá galera? Eu vim pelo convite dele, segue todas as dicas aí, tá? Então galera, aqui é o seguinte, ó. Ele vai me passar esse LG Retro personalizado mod muito louco que ele pegou de um gringo aí pessoal. Os parceiros aí, tá? E aí é o seguinte, então é o seguinte galera. Ele pegou o centro de operação móvel dele, tá? E colocou esse carro que ele vai me passar dentro dele. Por quê? Caso aconteça de dar errado, tá galera? Fica mais fácil ele entrar dentro do centro de operação móvel dele e retirar o carro lá de dentro e a gente continuar o processo aí. Entendeu galera? Então beleza, show de bola. Vamos entrar aqui pra dentro do nosso bunker. Eu tô fazendo a parte que eu vou receber o carro, tá galera? Esse aqui é o vídeo de quem vai receber o carro, tá? Então a gente vai entrar dentro do nosso bunker, tá pessoal? A gente vai entrar dentro agora do nosso com, né? O seu centro de operação móvel, tá? E a gente vai retirar a nossa fagio que tá lá dentro, tá pessoal? Compre fagios aí no site de motos, tá pessoal? Ou no outro sitinho lá que tem a fagio, na verdade, tá? Então beleza, a gente vai pegar a fagio, vai sair aqui pra fora e vamos deixar ela nessa localização aqui dentro do nosso bunker, tá pessoal? Deixa ela aí nessa posição aqui mais ou menos, tá galera? Pra não atrapalhar nada no glitch, tá? E aí agora a gente vai lá pra fora, tá? Pra dar continuidade ao nosso bug aqui, tá galera? Então beleza pessoal, o que vai acontecer aqui? Eu vou entrar dentro do carro do Skull, esse carro aqui é o que ele vai me passar, tá galera? Então a gente vai ficar ali naquela posição ali em frente àquela bolinha amarela ali do bunker, tá galera? Eu vou ficar no passageiro, ele vai pegar o piloto, tá pessoal? E vai abrir o menu de interação dele, tá? E vai apertar bem rápido, B e Y, bem rápido, tá galera? Não é os dois juntos ao mesmo tempo, porque acontece de dar errado e o carro entra direto pra dentro do bunker, tá pessoal? Então segue todas as dicas que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Ele vai posicionar a roda direita do carro ali, bem pertinho daquela bolinha amarela ali do bunker, tá galera? Mais ou menos nessa posição aqui, tá? Ó, ele errou, tá vendo pessoal? Ele apertou aí, deve ter apertado ali os dois botão ao mesmo tempo. Então por isso que você precisa apertar B e Y, um na sequência do outro, mas bem rápido, tá? Com o menu de interação aberto, o amigo que vai fazer essa parte. Eu vou colocar galera, agora ó, já sai aqui pra fora, voltei né? Eu vou colocar a câmera do Skull Face aí em cima, pra vocês poderem acompanhar melhor ainda, tá? É, o momento exato, tudo que ele vai fazer aqui nessa parte. Presta muita atenção pessoal, olha aqui ó, ele parou ali o carro, tá? Bem ali do lado da bolinha amarela do bunker, com o menu de interação aberto, tá? Essa é a câmera dele, presta atenção. E aí ele vai fazer o que? Vai apertar B e Y e vai sair do carro. Nesse momento galera, o que que tem que acontecer? Vai aparecer uma cutscene pra mim, e aí você conta, o seu amigo conta 7 segundos, exatamente, dá a volta no carro e entra dentro do bunker. Quando a sua cutscene do seu carro estiver quase acabando, ele entra dentro do bunker, e vai dar um tempo de mais ou menos 7 segundos, tá galera? Tem que ser exatamente nesse tempo, pra o carro aparecer aqui e ele não tá com a porta trancada, tá pessoal? O BS no vídeo, presta atenção. Caso o seu amigo entre muito cedo, quando você entrar aqui dentro do bunker, nesse momento, o carro ele não vai estar. Se o seu amigo entrar muito tarde, passando dos 7 segundos, o carro vai estar com a porta trancada, ela vai estar fechada, vai estar brecada, e aí não vai conseguir acessar o carro. Por isso tem que ser exatamente em 7 segundos. Quando a sua cutscene do carro estiver quase sumindo ali, o carro estiver quase entrando dentro do bunker, o seu amigo entra, que é no tempo mais ou menos de 7 segundos. Então vocês veem o time entre vocês dois aí, entendeu galera? Essa é a dica que eu passo pra vocês. Essa é a única forma que vocês vão conseguir fazer esse glitch e ele dar certo, tá? Então, o carro apareceu, a gente sai pra fora do bunker do amigo e entra pra dentro do bunker de novo, do seu bunker, como a gente tem o mesmo bunker, tá? E aí nesse momento a gente vai convidar os nossos dois amigos que estão nos ajudando. Eu tô convidando aqui o Fabiano e o Skull Face, tá galera? Presta atenção, se tudo correr bem, tá pessoal? Você vai entrar no carro agora e a porta vai estar destrancada, beleza? Irmão, já era, deu certo aí, não vai brecar mais a porta? Não, pra dar certo mesmo, depois que a gente fazer o bug ali da Fajo, pra gente voltar e entrar no carro e ser puxado, você precisa chamar os seus dois amigos, ó. Entrei no carro, a porta tá aberta, tá? Agora a gente vai esperar os nossos dois amigos entrar e o amigo que vai te doar o carro, tá? Que no caso aqui é o Skull Face, ele vai entrar no passageiro. Essa é a única forma, depois que a gente fizer o bug da Fajo, tá galera? A gente voltar pra dentro do carro e ser puxado pro com. Porque às vezes mesmo a gente entrando aqui, galera, quando a gente faz o bug lá da Fajo pra ser puxado, quando a gente volta pro carro, a merda da porta fica trancada, galera. É incrível como esse glitch aqui, ele é instável demais. Somente dessa forma que eu tô passando pra vocês, que vocês vão conseguir adquirir, obter o sucesso nesse glitch. Vocês vão conseguir adquirir o carro do seu amigo, tá? Então, ó, o Skull Face entrou, já chegou aqui no bunker e ele entrou dentro do carro do passageiro. Agora sim, já era. O Skull Face, ele pode até sair da sessão, desligar o videogame, que eu vou conseguir pegar o carro dele de boa, galera, tá? Depois que ele entra aqui, o amigo que vai te doar o carro, entra no passageiro, já era. A porta, ela não tranca, não tranca nunca mais, já era, tá? Tem que ser dessa forma aqui que eu tô mostrando pra vocês, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vou pegar minha Fajo aqui, tá? O meu amigo Fabiano vai subir aqui na garupa. O meu amigo que vai me doar o carro, ele vai pegar o carrinho lá, tá? Tem que ser dessa mesma forma que eu tô falando pra vocês, porque essa é a versão para o Xbox One, galera, tá? PS4 também faz da mesma forma, tá, pessoal? Pode fazer da mesma forma que vai dar certo, tá? Então, beleza. É o seguinte, vamos aguardar aqui o Skull Face pegar o carrinho ali, ele vai se posicionar ali na traseira do com, virado aqui pra mim, e eu vou me posicionar numa forma lateral aqui na vertical, tá, galera? Pra ele poder me empurrar, tá, pessoal? Então, vamos se posicionar aqui onde aparece a seta pra direita e o meu amigo Fabiano, ele vai vir aqui, galera, na loja do Xbox e vai ficar nessa opção aqui de Shark Card do jogo. Ele vai ficar nessa tela aqui todo momento do glitch, ele só vai sair daqui quando eu já for puxado pra dentro do com, entendeu, pessoal? Então, vou se posicionar aqui direitinho, tá? E o meu amigo Skull Face, ele vai me empurrar depois que o meu amigo que tá na garopa ficar na loja do card, tá? Então, vou me arrumar aqui certinho pra aparecer a mensagem ali do com, ó, galera, presta atenção aí, tá? Apareceu a mensagem do com, tá? O meu amigo, ele já tá na loja do card, eu apertei seta pra direita, acendeu o farol traseiro ali, a lanterna vermelha, tá, galera? Então, eu tô travado aqui, a câmera, ela tá congelada, eu não consigo me mover de jeito nenhum. Tá? E agora o Skull Face, ele vai começar a me empurrar, só que ele empurrou de uma forma ali um pouco, é, agressiva, acontece da moto desbugar. Então, volta e se posiciona novamente, o amigo continua lá na tela do Shark, não sai dali de jeito nenhum, aperta a seta pra direita, e aí eu vou ficar travado, tá? Então, agora o seu amigo, ele te empurra devagar, galera. Pede pra ele encostar na moto, e aí continua acelerando, e aí ele vai te empurrando até mais ou menos aquelas faixas amarelas que tem ali na frente, galera. Ou perto de um cano que vai, já já vai aparecer pra vocês aí na tela, tá, galera? Então, vamos esperar aqui, que o parceiro aqui tá me empurrando de uma forma correta, que não desbugue a moto. Eu não posso sair dessa tela travada, eu não consigo virar a câmera, eu não consigo fazer nada, tá, galera? Então, galera, ó, é mais ou menos, tá, em cima dessa faixa amarela, mais ou menos perto desse cano. Então, quando chegar mais ou menos aqui, ó, no final da faixa, molecada, já tá bom, tá? Já tá bom aqui, Skull, ó. Beleza, tá? Eu continuo travado, ele me empurrou numa distância que dê ali pra gente fazer o bug, tá? Então, ele vai pegar o carrinho do bunker, ele vai jogar ali naquele corredorzinho, galera, tá? Quanto mais longe, melhor, pra não acontecer nada de errado no glitch, tá, pessoal? E agora, o Skull Face, o meu amigo que vai me doar o carro, ele vai subir pra uma missão aí, serviço titânico, aquelas criadas pela Rockstar, tá, galera? Ele sobe aí, então, nesse momento, na hora que ele subir, vai chegar essa mensagem de alerta pra mim, ó. Sua equipe iniciou um serviço. Aí, ele vai sair, tá, galera? Ele vai sair do serviço, na hora que ele aparecer dentro do bunker, eu vou confirmar essa primeira tela e vou confirmar a segunda tela de alerta, tá, pessoal? Essa mensagem chega porque foi ele que me convidou pra sessão. Por isso que tem que ser o amigo que vai... o amigo que vai te doar o carro, te convida pra sessão. Beleza, confirmei as duas, vou entrar no carro, a porta tá aberta, e aí eu vou ser puxado pra dentro do com. E já era, rapaziada. O carro, ele é meu. Já era. Agora sim, o meu amigo Fabiano, que tá lá na loja do Shark Card, ele já pode sair daquela tela. Tá aí, galera? A placa do Skull, tá escrito Skull ali, personalizada. Muito louco. O carro insano. Peguei aqui do meu amigo. Então, galera, façam aí com todas as dicas que eu passei. Não entendeu? Volta o vídeo com atenção e faça aí que vocês vão conseguir. Pode acontecer o que eu falei no vídeo lá. A porta tá trancada, o carro não aparecer. Então, pegue o time certinho, volta o vídeo, vê lá certinho, que vocês vão conseguir de boa. E tá aí, galera. Um carro do lado do outro. O carro foi duplicado pra mim. O meu amigo não perde o carro. E o carro é meu, tá? Glitch funcionando. Aproveitem. É a única solução que a gente tem aí de pegar carro do amigo, tá? Para o Xbox One, tá, pessoal? O PS4 também, se quiser fazer da mesma forma, também funciona, tá, galera? Então, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto aí. Valeu por todos aí, pela consideração de todos. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho